Olha, olha o que ela faz pra chamar minha atenção Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto do paz, afanfão E as novinhas vai Fica de 4's, fica de 4's, fica de 4's, fica de 4's Joga pro alto, joga pro alto do paz, afanfão Fica de 4's, fica de 4's, fica de 4's Tu gosta, tu não gosta? Quando eu fico de patrita Tu empurra com a piroca Tu gosta, não gosta Quando eu fico de patrita Tu empurra com a piroca Vai vai de deduba Eu sou viciada em sexo Não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Olha, olha o que ela faz Pra chamar minha atenção Olha, olha o que ela faz Pra chamar minha atenção Droga pro uau, droga pro uau, droga pro uau do busanfão Droga pro uau, droga pro uau do busanfão E a novinha vai Cuca de guatos, cuca de guatos, cuca de guatos Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de patrita Tu empurra com a piroca Tu vai ser no gaiista Tu vai ser no gaiista Quando eu fico de patrita Tu empurra com a piroca Vai vai de dituba Ele quer o que bata na chata Chata na chata chata Quero o que bata na chata Chata na chata chata Vai vai de dituba Ele quer o que bata na chata Chata na chata chata Quero o que bata na chata Chata na chata chata Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Música Música